Música Uma novidade neste início de período letivo é a reabertura do restaurante universitário do setor norte da UFAM oferecendo o café da manhã, almoço e jantar nos seguintes horários De jejum das 6h30 às 8h30 Almoço das 11h às 14h E jantar das 17h30 às 20h30 Os optantes de dieta vegetariana devem realizar cadastro em formulário online disponibilizado na sessão do Departamento de Assistência Estudantil no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas O cadastro estará disponível até o dia 30 de junho Marluce Cavalcante, da equipe de nutrição dos RUs explica que uma nova empresa foi contratada para o fornecimento das refeições Ela orienta os alunos a comprarem os tickets com antecedência para evitar filas O aluno tem direito a uma quantidade de ticket mensal Porque cada aluno tem direito a uma refeição Café, almoço e janta por dia Então se ele quiser comprar a quantidade de ticket dele para o mês, ele pode Isso facilitaria muito por conta que diminuiria as filas Então tem a fila para comprar o ticket Aí tem a fila para a entrada do consumo Também é importante que os alunos fiquem atentos a outras orientações de uso dos RUs Apresentar a carteirinha da UFAM, documento de identificação com foto E o ticket na cabine de validação O ticket é pessoal e intransferível Higienizar as mãos antes e depois das refeições Usar as luvas que são disponibilizadas nos restaurantes para se servir Evitar o uso de celular e manter o cabelo preso na área de self-service Sirva-se apenas do que for consumir, evitando desperdício Permanecer no RU somente durante a refeição Saindo quando finalizar para dar espaço para outras pessoas Consumir a refeição na área interna do restaurante Ao terminar, levar o prato e os talheres ao porta-pratos E jogar o lixo na lixeira Ficar atento aos seus objetos pessoais O RU não se responsabiliza por perda ou extravio E não alimentar animais nos arredores do RU A estudante do sexto período do curso de Biblioteconomia Stephanie Mello É uma frequentadora assídua dos restaurantes universitários Segundo a aluna, o RU é uma forma mais acessível de alimentação Durante suas atividades na universidade Porque é um custo-benefício melhor para a gente Que muitos não têm emprego ainda, não são formados Então custo-benefício de R$ 1,20 E R$ 0,30 o café é muito melhor Do que comer por aí, que é R$ 20, R$ 30 A diretora de assistência estudantil, professora Karime Bentes Explica como está o funcionamento dos RUs na UFAM E dá as boas-vindas aos alunos Ressaltamos que nós estamos buscando uma melhor qualidade do serviço Queremos receber a todos, trazendo dignidade na alimentação Que nós estamos com os RUs de Manaus, campos abertos Setor Norte e Sul Que com o prazo mais curto possível Iremos abrir o restaurante da área da saúde, enfermagem e medicina Que estamos abertos os restaurantes dos interiores Benjamin Constant, Coari, Humaitá e Parintins E que na semana que vem vai estar aberto também o RU de Itacoatiara O Daeste está de braços abertos para todos vocês RU de Itacoatiara